Neste 25 de dezembro, a Igreja Católica celebra em todo o mundo o nascimento de Jesus Cristo. Em Belém, a Missa de Natal foi marcada pela abertura da Porta Santa, um convite a todos os cristãos a se tornarem pessoas misericordiosas. Minutos antes da Missa da Meia-Noite, foi aberta a Porta Santa da Igreja de Santa Catarina, pelo Patriarca Latino de Jerusalém. Diante daquele sinal, um silêncio que ecoava a grandeza da misericórdia de Deus. Como lembrou o rito solene, o gesto lembra que Deus concede à Igreja um tempo de graça, penitência e perdão. E esta graça foi enviada em plenitude com a vinda do Filho de Deus. À meia-noite, a Missa da Natividade do Senhor foi celebrada pelo Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Fuatual. Dentre os presentes, o presidente da Autoridade Palestina, Marmoud Abbas, políticos, representantes diplomáticos e embaixadores. Na homilia do Patriarca, lida pelo vigário patriarcal de Jerusalém, Dom William Shomali, ele recordou que Jesus veio para mostrar aos homens o rosto misericordioso de Deus. Pediu a todos os fiéis para que deixem crescer no coração o sentimento de misericórdia que precisa atingir a todos, seja a quem se ama ou não. Dirigiu também uma mensagem às pessoas desonestas, que praticam o mal e a corrupção, para que se arrependam e mudem de caminho. O Patriarca lembrou ainda dos milhões de refugiados, das pessoas que deixam as situações de conflito e se aventuram no mar, e também das vítimas da violência e do terrorismo, e agradeceu aos países que abriram suas portas para acolher estas pessoas. A misericórdia não é só algo a nível individual, mas também a nível estrutural, comunitário, das paróquias, do Estado, governo. Eles precisam se envolver para ajudar estes refugiados. Dom Fuad encerrou sua reflexão rezando para que o mundo se torne um lugar aconchegante e seguro, onde reinem a paz no lugar da rivalidade, a misericórdia no lugar da vingança e a caridade no lugar do ódio. Ao final da missa, o representante da Igreja Católica na Terra Santa foi em procissão até a gruta, levando a imagem do menino Deus à manjedoura. Ao som dos sinos, ali foi depositada a lembrança de uma história que jamais será esquecida.